Que se fechem diante da tua voz Não há doenças, nem culpas Que eu fiquei de ver diante de nós E há tempestades O que acontece com ela, meu irmão? Se a calma na voz daquele do que ouro Por sua palavra é cura Esculpa, se neem, não há ferroios Nem mortas que se fechem diante da tua voz Não há doenças, nem culpas Que se fechem diante da tua voz Que se fechem diante da tua voz